Olha, nesse episódio de hoje a gente vai dar uma espiadinha no crescimento dessa tal área de segurança, ou melhor, cibersegurança ou cybersecurity, como se fala nos gringos, e ela vem crescendo já com bastante força ultimamente, nos últimos meses, principalmente pós-pandemia, e não é de se ficar surpreso que ela vai continuar crescendo, assim como revela a pesquisa muito recente de uma importante instituição gringa que vai falar, que tá falando aqui sobre o crescimento que vai, nos próximos quatro anos, vai quintuplicar o crescimento dessa área pra ficar atento. Então, larga tudo o que você tá fazendo, para tudo, que agora é hora de prestar atenção aqui no podcast. Solta a vinheta! Salve, salve, futurista! Está começando agora o Profissões do Futuro, o podcast que vai desbravar as novas tecnologias, que vão mudar a nossa visão de como é que será o futuro do trabalho e dos empregos daqui pra frente. Eu sou o Zé Canunes e você pode se inscrever gratuitamente pra acompanhar todos os nossos episódios, os próximos também, aí direto do seu agregador de podcast preferido, tá? Então, você também pode seguir a gente direto ao vivo e a cores através do YouTube! Show demais! Então não esquece de já se inscrever no canal, ligar aí a sineta de notificação, que fica aqui, ó, aqui, tá aqui embaixo, né? Fica o sininho aí pra você receber a notificação e entrar com a gente aqui ao vivo e a cores, participando, comentando, interagindo, é a melhor coisa que você pode fazer pra realmente garantir o seu acompanhamento aqui, sua interação aqui no canal. Faz a diferença! Então fica à vontade, se você quiser seguir a gente também, lá no nosso Instagram, é o arroba Profissão Cloud, a gente tá por lá também, e o meu Instagram, pessoal, se você quiser entrar em contato comigo, é o arroba zecanunes.com.br, segue lá que vai ser bem bacana! Começando aqui o nosso papo de hoje, eu não compartilhei a tela ainda, deixa eu pegar aqui essa telinha, pois eu vi essa reportagem aqui numa importante fonte, né? Bastante confiável, que é a Cloud Compute, é convergenciadigital.com.br, vou inclusive liberar aqui, deixar o linkzinho pra você, ah, tá aqui, tá aqui, é isso aqui. Pronto, esse é o link da reportagem, caso você queira dar uma aprofundada, e aí ele fala que segurança em nuvem dobra cinco vezes, né? Dobra cinco, caramba, é conta dobrada, né? Até 2027, ou seja, nos próximos quatro anos aí, a gente vai ter um crescimento de cinco vezes, que vai quintuplicar exatamente a área de cibersegurança. Notícia novinha, dia 24, conhecido como hoje. Hoje mesmo eles postaram isso, já fiquei antenado, ah, não, vou ter que trazer essa informação, até porque a Tice tá aqui, ela gosta bastante dessa área, ela tem bastante propriedade pra falar disso, tem mais que tá aqui no canal falando, né Tice? Tamo aguardando sua presença aqui, hein? Vamos que vamos. Pois bem, é conhecido de todos, né? O crescimento vertiginoso da área de cloud computing, da área de tecnologia, da área de home office, né? Já virou uma área isso. As empresas obrigatoriamente tiveram que capilarizar o seu atendimento, colocar os seus colaboradores em casa, por força maior da questão da pandemia, e com isso a tecnologia veio pra suprir essa grande necessidade. Quando a coisa foi feita, né, aos trancos e barrancos ali, na força, na velocidade, nas pressas, não foi possível cuidar muito dessa questão segurança. Então as empresas meio que, ah, vai lá, coloca aí, libera o VPN pra galera, faz a galera acessar logo esse negócio aqui, porque nossos clientes não podem ficar pra trás, não podem ficar mal atendidos. E essa, assim, pelo menos pra aquele momento, foi bastante importante seguir de maneira rápida, de maneira contundente pra atender aquela necessidade. Acontece que, já passou, aqui, dois anos, né, de pandemia, as coisas vão se amadurecendo, os problemas vão acontecendo, né, coisas que ninguém tinha problema com a área digital até então, começaram a ter. Que tipo de problema? Ah, invasão, vazamento de dados, né, alguém lá, algum funcionário tem o notebook subtraído, roubado, e aí começa-se um monte de acessos indevidos, porque tava tudo mal configurado, sem senha, e aí já viu, né, então esse problema de segurança, coisa que não tinha antes, antigamente não tinha, porque era normal, você vai pra firma, chega na firma, tem a catraca, tem o seu, o seu Severino lá, seu Josézinho lá, ele libera a catraca da empresa, você entra na empresa, e lá dentro tem câmera, tem segurança, tem tudo. Então ali tá seguro, ali é um ambiente controlado. Quando você coloca o colaborador pra trabalhar de casa, a segurança não é mais tão, tão cuidada, né, não é tão levada a sério assim. Então o cara lá do conforto do celular, conecta-se na empresa, passa por todas essas barreiras, catracas, seus Severinos e tudo mais, diretamente com o cabo direto lá no servidor, e faz a festa. Então é muito perigoso mesmo, deixar simplesmente as moscas assim, largado lá, só pro cara conectar e acessar a planilhinha do Excel dele, ou acessar lá o sisteminha que ele utiliza pra fazer as demandas e atender as necessidades do dia. Então isso criou-se um problema, e a partir desta, né, dessa necessidade, nasce, né, nasce não, porque já existia a cibersegurança há muito tempo, mas potencializa-se essa área. Então atualmente, os profissionais com conhecimento conhecimento de causa aí na questão de tecnologia, não só tecnologia local, mas tecnologia em nuvem, tecnologia home office, tecnologia híbrida e tudo mais, quem tem esse tipo de conhecimento começa agora a ter demandas novas, demandas de segurança, de fechar porta, fechar acesso, aumentar essa coisa, ajustar os permissionamentos, o que é que um funcionário pode fazer, o que é que o outro pode fazer. Um exemplo é o cara do, sei lá, o estagiário não tem que ter acesso na pasta do financeiro, senão ele vai saber o salário de todo mundo, e aí vai virar aquela fofocaiada na empresa, e essa coisa vaza rápido, simples assim, né. Então sabendo-se disso, entra-se a área de segurança para poder evitar esse tipo de ataque. Tanto de dentro da empresa, o que é mais curioso, porque é normal você saber que hackers, invasores, pessoas de má índole aí, vão querer atacar a empresa, invadir a empresa. Agora, existe um segundo tipo de ataque, que é o de propriamente de dentro da empresa, onde funcionários mal intencionados, até por, sei lá, foi comprado, foi aliciado pelo concorrente, ele pode vir a subtrair informações da empresa, simplesmente Ctrl-C e Ctrl-V, né. Então há vazamento de dados, uma série de coisas tem acontecido. Por quê? Porque está mal configurado, simplesmente deram acesso, liberaram a coisa toda, e aí fica largado, né. Só Deus mesmo na causa para poder segurar isso. E aí não adianta, tem que colocar responsabilidade nisso, tem que tomar a propriedade disso, e definir barreiras e limites para todos esses acessos. Muito bom! É isso que a gente tinha para contextualizar o nosso assunto de hoje. Deixa eu voltar na matéria rapidamente aqui, porque ele traz alguns termos técnicos, né. Se você for ler a matéria depois, você vai ver que ela é mais técnica, né. Então eu falo, espera-se receita total do SASE, que ultrapassa 600 bilhões entre 2022 e 2027. Não, 200 não, né. 60 bilhões de dólares. Você já estava calculando em reais, vai dar muito mais que 200 bilhões. É muita grana. E aí, você quer ficar perto? Eu queria só uma fatiazinha, fininha mesmo aí, tá, desses 60 bilhões de dólares. Eu acho que já dá até fazer um churrasco. 60 bilhões de dólares. Se você quer uma área que vai crescer, que é garantido o crescimento, altos salários, altos pagamentos, reconhecimento, vai para uma área dessa aí, ó. Olha, essa aqui, previsão para os próximos 4 anos, 60 bi, né. Vamos dividir isso mesmo. Ah, vai ser uns 15 bi aí por ano, né. Caramba, se eu pegar só um tequinho desse negócio, já está bem, já está legal. Então, se liga, fica atento. Esses movimentos que a gente traz aqui, não é à toa não. Não é porque eu estou querendo me gabar, que eu sei ler as coisas, não. Eu estou falando que isso aqui é tendência. Isso aqui é um caminho certo que você pode seguir, adotar e se dar muito bem, né. Quer ter conforto, quer ter casa legal, quer ter carrão, vai para uma área que dá dinheiro, né. Vai para uma área que está crescendo. Essa aqui eu garanto para você. Não tem como ser menor do que isso. Ele, inclusive, fala. Cadê? Num outro momento aqui. Dobrar, tararará. Ele fala aqui. Multiplicar, aqui. Multiplicar por 5 até 2027 ou até mais. Ou seja, isso aqui é uma previsão conservadora, tá. É uma... Um forecast, que a gente chama, né. É uma previsão de futuro conservadora. Com os números atuais e mais uma projeção daqui e dali, eles chegaram nesse número. Mas, muito certamente, isso vai crescer ainda mais. Sabe-se lá, né. Com inteligência artificial, daqui a pouco os caras estão usando isso até para hackear as empresas. O Reginaldo falou aqui. Até porque o novo perímetro de segurança passou a ser a identidade. Exatamente. Essa é a identidade que a gente tem aqui. Aqui mesmo no prédio, onde aqui eu tenho o escritório, é mudar o acesso. Agora você só entra se você mostrar a cara lá. Não é para o pessoal da portaria, não. Por acaso tem o Severino. Muita gente boa. Rapaz que atende aqui já faz algum tempo. Mas ele já não... Ele vai lá, cadastra cada uma das pessoas, libera o acesso ali, né, no perfil. E aí você mostra a carinha na catraca. Tem um aparelhinho agora lá. Ele reconhece e... Acesso liberado. Ou não, né. Se não tiver o acesso, já era. Muito bom. Deixa eu ver a Tice mandando aqui. Muitas vezes as pessoas mesmo se colocam em risco na UAB. Exatamente. Sai clicando aí naquelas mensagens com promessas maravilhosas. Sorteio, né. Clique aqui e ganhe uma cafeteira Nespresso da última geração. Clique aqui e ganhe também um carro, não sei das quantas. Essas pegadinhas aqui são as mais furadas do mundo, né. Tem gente que cai. Tem muita gente ainda que cai. Tem pessoas que estão entrando agora nesse mundo, comprando aí os primeiros celulares ainda. Tem gente entrando nesse mundo e vão cair. E que pena que vão cair. Numa dessas, o cara tá lá trabalhando na casa dele, no home office dele. Vem uma mensagenzinha dessa, tá com o WhatsApp aberto, clica. Puf! Lascou, né. Esse vírus, esse trojã, esse malware, sei lá que bicho que é, ele vai conseguir identificar esse acesso e vai porter adentro agora com toda essa malandragem. Ou então o próprio arquivo que ele tá mexendo, Word, Excel, sabe-se lá o quê, pode ser infectado por esse mauzinho e esse arquivo, quando é salvo, vai salvar lá no disco da empresa, porque tá por VPN, tá conectado remoto, e aí ele vai levar esse verme lá pra dentro da empresa que vai se multiplicar e atrapalha todo o trabalho daquela instituição. Então, pra não ter problema, né, a gente tem que matar o mal pela raiz. Até o computador lá do colaborador tem que ser bloqueado, tem que ser travado mesmo, senão a empresa não consegue garantir a perpetuação dela, vai ficar tendo que lidar aí com matar vírus, matar hackers. É uma tranqueira, né. Fazer o quê? Mas isso é um sinal de mercado. Como a gente sabe que esse negócio só tende a crescer, ataques, invasões, vírus, só vai crescer, tá. Como a gente sabe que só vai crescer, saiba que isso é uma oportunidade gigante de mercado pra você. Você que quer entrar nessa área, ó, isso aqui não tem jeito, vai crescer bastante. Deixa eu ver aqui, o Reginaldo falou, tô amando a área de Cyber Security. Muito espertamente, o Reginaldo já caiu pra dentro da Cyber Segurança, ele começou com Cloud Compute, já tem a base muito bem feita, agora ele pulou pra Cyber Segurança. Só que ele fez do jeito certo, ele fez na trilha certa. Ele pegou essa primeira área, foi até o topo, identificou quais são as áreas que vão crescer e escolheu a de segurança, de Cyber Segurança e entrou com força. Então isso é muito importante. Simplesmente entrar em Cyber Security agora, tudo bem, você pode. Só que o que o Reginaldo fez foi conhecer a base antes. Conhecer o que é que eu vou dar, o que é que eu vou assegurar. Não adianta, né? Eu dou esse exemplo aí do vigia. O vigia que vigia uma casa, um prédio. Se ele tá trabalhando como vigia, ele tem que conhecer o perímetro do local. Tem que saber onde que é o portão da garagem, o portão da entrada, onde que tem cerca, onde que não tem cerca, onde que tem um portãozinho do fundo que tem um cadeado pequenininho lá que qualquer chutão leva o cadeado embora. Então tem que saber isso pra ele poder saber atuar. Onde é que eu vou fazer? Que tipo de técnica eu vou usar em cada uma dessas? Câmera de segurança tem aqui, mas não tem lá. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reforçar a patrulha ali naquela região onde não tem câmera. Tudo isso é importante, falando isso do mundo real. Agora faz essa analogia aí no mundo da tecnologia. No mundo digital, você tem muita brecha. Muita, muita brecha mesmo. Sistemas conhecidos do dia a dia aí, com essa ida dele pra internet, começou a aparecer vulnerabilidades que antes não tinha, porque era tudo dentro da firma. A empresa, você tava lá dentro, ela tava segura, ela não tinha como. Alguém invadir o sistema. Por que tá fechado? Tem que passar pelo Severino, né? E agora? Não. Agora basta você ter um acesso pela internet aí, se você conseguir o acesso de algum outro funcionário lá, entrou na empresa, já era, você pode fazer a festa. Que bom, Reginaldo, que você tá gostando disso, porque é uma área quentíssima mesmo. Mari, falando aqui, tem que saber TI já pra iniciar cibersegurança? Sim. Do mesmo jeito que eu fiz analogia com o vigia do prédio, ele tem que saber o perímetro daquele prédio ali pra poder aplicar a segurança. Então isso ele aprende rápido. ele vai lá em duas passadas no local ali, alguém apresenta o prédio, mostra isso, mostra aquilo. Essa é a chave, esse é o acesso, aqui é o elevador, aqui é a escada, as câmeras estão assim assado. Você vai receber aqui a credencial usuário e senha do sistema de câmera pra puxar as imagens. Pronto. Ele vai aprender ali rapidão. Quando você vai pro mundo digital, se você não sabe nada de TI, muito menos de cloud, que é onde os sistemas estão indo agora, todos eles sem exceção, vai ficar mais difícil de aplicar a cibersegurança. Então recomendo, Mari, você conhecer o básico aqui de cloud computing pra começar. O TI que você precisa aí, você não precisa mais estudar manutenção de computador, formatação de micro, essas coisas não. Isso já não é mais o momento disso. Já foi, já tá passando essa onda. Agora que você precisa saber a base desse conhecimento de cloud computing pra aí sim encaixar a cibersegurança tranquilamente na sua vida. Beleza? A Mari também, pra quem não sabe nada, por onde começar? Boa pergunta. Eu deixei aqui, o Profissão Cloud, esse que tá aqui atrás de mim aqui, tá bem aqui. O Profissão Cloud é o local pra você começar os seus estudos e garantir essa carreira perene, que vai prosperar por muitos anos. Eu deixei um linkzinho aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá você vai ver tudo que é o programa Profissão Cloud. Lá você vai ter a oportunidade também de agendar uma videochamada com um de nossos especialistas, tirar suas dúvidas, saber qual que é a melhor trilha pra você chegar lá no topo mesmo com o cibersegurança e aí fazer sua matrícula com a gente. Beleza? Respondido a pergunta aí. Voltando para a notícia aqui, vamos ver. Ele tá falando aqui, olha só. A receita do Sars vai ser os 60 bilhões. Aí a consultoria, que é a Deloro Group, que fez essa pesquisa importante aí, ela dividiu em dois mercados. Existem dois mercados de cibersegurança que estão entrando no tecniquês da área já. E é tudo em inglês, claro, porque nessa área é tudo em... Cyber, né? Cyber é em inglês. Então tem a área do Security... Security Assess Service Edge, S-A-S-E-S-E-S, esse é o SASE, né? Então quais são as duas? Então a segurança... Security... Ah, então não. O ativo de segurança, serviço de ativo de segurança da borda, ele divide em Security Service Edge, então são serviços de segurança da borda. O que é a borda? A borda dos seus arquivos estão lá na nuvem. E a empresa hoje, ela é só um consumidor da nuvem, não tem mais servidores aqui dentro da empresa, não tem mais o CPD. Acabou! Não tem mais o Data Center. Acabou! Essas coisas estão indo para a nuvem. É muito melhor, é muito mais rápido, é muito mais seguro também. Por padrão é mais seguro lá. Então tem o Security Service Edge, ou SSE, e tem o SD-WAN, que aí deve ser Security alguma coisa, o WAN, que é aquilo que vai pela internet, que está sendo trafegado. Então como eu disse, as empresas que estavam lá com seus sistemas dentro da empresa, agora começam esse processo de migração, ou muitas já começaram, algumas já até finalizaram, já está 100% nuvem. Com essa levada, com essa migração dos serviços para a nuvem, muitas das vezes não é feito olhando-se para a segurança. E agora, sim, contratam-se consultorias especializadas em fazer esse tipo de averiguação, esse segundo olhar, para ver se está tudo seguro mesmo, se não tem nenhuma porta aberta, não tem nenhuma portinha dos fundos ali que alguém pode entrar, ou se realmente dentro da empresa não pode sofrer algum ataque. E aí eles falam aqui de... Aqui do SSE, pilha, evolução, blá, 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 blá. Olha só, Cloud Access Security Broker. Então a parte, alguém falou de identidade aqui, alguém para cima aqui falou de identidade. Então como que você consegue mitigar, proteger os ativos da sua empresa, os arquivos, as pastas, os sistemas, trazendo a permissão por identidade. Antes, você dava a senha lá, beleza, senha admin, admin, entra lá rapidinho, puff, aquela senha padrão, todo mundo entra e acabou. Hoje não, hoje eu tenho que saber exatamente quem é você funcionário, quem é você colaborador. Aí quando o cara loga com o usuário e senha dele, aquela senha michuruca lá, ele não vai aceitar, ele vai pedir, olha, mandei um SMS aí no seu celular, digita esse numerozinho, para quê? Para reforçar a questão de segurança. Então o broker de segurança aqui, já dá uma bela de uma segurada, para ninguém se passar por ninguém. Imagina, hoje é tão fácil, você pegar a senha dos outros, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem câmera na mão, se está alguém digitando a senha em algum lugar, você liga a câmera aqui, filma ele, a pessoa nem vê, o cara está aqui escondidinho para baixo aqui, vê uma câmera aqui por cima, filma ele digitando a senha, ou alguém digitando o tecladão aqui, olha o meu teclado aqui, alguém filma alguém digitando aqui o teclado, acabou, sua senha já era, pode ser a mais difícil do mundo, se alguém filmou ele vai assistir em câmera lenta, e vai digitar com muita tranquilidade, essa sua super senha que você inventou. Então essa questão do fator de segurança, aumentar cada vez mais, ah, mas é muito chato, é SMS, é aplicativo, é token, é sei lá o que, é chato, mas é seguro, e ponto, não tem o que reclamar disso, é importante para a empresa manter as coisas funcionando, é importante para o colaborador manter-se produtivo e trabalhando, então mete segurança mesmo e acabou, não tem história, não tem, não tem lero lero nesse papo aqui não. O que mais que ele fala aqui? É Security Web Gateway, então toda essa comunicação que atravessa a internet, hoje é tão comum, o grande meio, a grande malha, as grandes vias de comunicação, é a tal da internet, tanto que você compra 5G hoje em dia, os aparelhos de celular já estão vindo com 5G, o seu computador na sua casa, você já tem fibra ótica, então todos esses caminhos, todos esses meios, é que nem você tem na sua casa, qual que é o padrão, saneamento básico, nem todas tem, agora energia, todo mundo precisa, água, todo mundo precisa, e agora internet, então esse trio parada dura aí, a internet é ela, você precisa dela, para tudo nessa vida hoje em dia, sem internet você faz o que? Só dorme, e ainda para dormir, tem gente que põe a musiquinha do streaming lá, para dormir mais tranquilo, beleza, próximo aqui, Firewall, Firewall também, Firewall as a service, para que você vai ter que comprar um servidor Linux, configurar, colocar placa de rede, colocar cabo, configurar lá, o PFCense, o sei lá o que, não, você pega o serviço de Firewall, já está configuradinho, é só você apertar os parafusos lá, do que você quer, lógico, entre aspas, parafuso, porque nem parafuso tem, simplesmente você vai lá, e fala, eu não quero acessos que não sejam da cidade aqui, onde eu tenho meus colaboradores, todos eles estão na cidade aqui de São Paulo e Rio, fora disso, da Rússia, não, da sei lá, não, só da São Paulo e Rio, e se alguém viajar, aí eu coloco uma regrinha nova, regrinha de exceção, ah, o cara viajou lá para Miami, então, para esse funcionário aqui, eu vou liberar acesso dele de Miami, tudo bem, vai ver o diretor, é o gerentão, está lá em Miami, acessando lá o computador, e aí também ele traz aqui o Zero Trust, Zero Trust é, não confie em ninguém, pois é, digitalmente falando, é fácil você se passar por alguém, tem gente aí que cria perfil falso, para fazer chantagem, para fazer postagens ridículas lá, aqui também, aqui no mundo da tecnologia, é o mesmo mundo, claro, alguém pode tentar se passar por você, imagina, pega lá seu usuário e sempre, que ele filmou, bota lá a sua mascarazinha aqui, para dizer que é você, está na câmera do Zoom ali, então, o Zero Trust, ele não confia em nada, em ninguém, então, beleza, mas eu estou logando do meu computador, da minha casa, do meu lugar seguro, tudo bem, mas faz o seguinte, digita aqueles numerozinhos, que eu acabei de mandar, no seu aplicativo de segurança, toma essa, ninguém vai escapar disso, não tem como, ah, mas eu acho chato digitar a senha, e daí, vai ter que digitar e acabou, é segurança, é claro, cada vez está melhorando mais, tem hoje, os reconhecimentos faciais, tem os reconhecimentos por biometria, tem os reconhecimentos por token, cadê o meu tokenzinho aqui também, esse carinha aqui, esse carinha aqui, é fera demais, então, só quem tem um tokenzinho desse, enfia na USB, aperta o botão, flup, aí ele já entra, então, tem uma série de dispositivos, que vão começar a aparecer, e crescendo aí, para você, mostrar que você, é você mesmo, um dos grandes desafios, hoje, de quem é da área de TI, é conseguir controlar, será que quem está acessando, é ele mesmo, ou não foi uma falcatrua, de alguém tentando invadir por aqui, O Reginaldo falou, eu comecei aqui, e depois de menos de 5 meses, já estava empregado, olha aí o Reginaldo, trazendo o relato dele, e foi exatamente, menos de 5, foi 4 meses e 15 dias, ele já falou, numa outra entrevista aqui, que legal, Reginaldo, exemplo, de como fazer, isso aí, a Tice também, né Tice, por favor, o Reginaldo está falando, a Tice também, teve uma carreira, nossa, meteora, horórica, o negócio voou, de um jeito, que nem ela imaginava, ela já estava, trabalhou com cibersegurança, agora está indo para outra empresa, está voando, está voando, é isso mesmo, a Maria falou, compromisso aqui, hein Maria, assumida, assumida em público, vou focar, quero muito aprender, então bora, porque é garantido, o crescimento dessa área, então, ah, mas ficar, bloqueando acesso de usuários, isso aqui lá é mó chato, não, você está protegendo a empresa, porque a empresa é que paga o salário, então, é importante fazer isso, e o funcionário que aprenda, simples assim, ah, mas eu não gosto de senha, paciência, então você não gosta de trabalhar, não vai conseguir trabalhar, e vai perder o emprego, então, a segurança hoje, ela tem ficado cada vez maior, mais severa mesmo, para as empresas sérias, implementam isso, assim, da noite para o dia, e tem que, tem que seguir, é claro, que é um processo chato, geralmente, se você simplesmente implantar isso aí, ninguém vai trabalhar, então, o que eu tenho observado nas empresas, eles vão fazendo em fase, então, hoje vai ser o departamento de engenharia inteiro, tem lá, 30 pessoas, aí depois o departamento financeiro lá, com 50 pessoas, depois outro departamento, depois outro, vão fazendo em ondas, fazendo o que? Eles vão lá, apresentam um workshop, olha, a partir do dia tal, os acessos vão ser da seguinte maneira, você vai continuar com o seu usuário, que é o e-mail, e a sua senha, a gente vai agregar isso, depois aquilo, para fazer assim, fazer assado, da sua casa, você vai acessar pela VPN, assim, assim, assado, vai mudar isso, vai mudar aquilo, então, faz um workshop de conscientização, e habilita com isso também, um departamento de suporte, somente para esses novos usuários, aí a coisa fica macia, fica gostosa, fica legal, porque, não dá para você implantar um monte de regra nova, para quem não sabe da área, o tiozinho do financeiro lá, coitado, ele está 38 anos na empresa, não aposentou ainda, porque ele gosta de trabalhar lá, ele não sabe, não vai conseguir entender, como é que entra na VPN, não dá, então você tem que dar treinamento, tem que dar suporte, tem que dar atenção, aí o processo ele consegue correr, e garantir a empresa, garantir a segurança de tudo, aí sim, show de bola, a Tícia aqui está mandando um coração, uma estrelinha para a Mária, isso aí, sempre é um cloud, tudo é um cloud agora, não tem mais nada on-premises, não tem mais nada no CPD, não tem mais nada nos servidores da empresa, se você vê empresas com servidor, com data center, pode saber, ela está atrasada, ela tem que estar se movimentando, se não está se movimentando ainda, já pega e larga o seu cartão lá, você quer fazer, quer ajuda na transformação digital da sua empresa, conte comigo, não tem aquele selinho, galera, colava no peito lá, quer emagrecer, pergunte-me como, está na hora de a gente criar um adesivinho desse aí, quer transformação digital, pergunte-me como, bora, bora fazer o adesivo do Profissão Cloud aqui, colar no peito, pronto, vai arranjar um monte de clientes, é só passear na rua aí, um monte de gente vai perguntar. Estão trazendo aqui de maneira bastante digerida, mastigadinha, o que é cibersegurança, o que é esse negócio que a Tícia está trabalhando, que o Reginaldo está trabalhando, que essa galera está aprendendo e trabalhando, e ganhando com isso, essa é a nova questão de segurança, o novo departamento de segurança, o Ministério da Defesa agora, tem que ter cibersegurança, o FBI, a BIM, todas elas têm cibersegurança para caramba, Polícia Federal, também trabalha com cibersegurança, porque precisa, todos eles precisam disso, não só eles, as empresas, grandes, médias e pequenas, também precisam, uma pequena empresa, se sofre um ataque aí, de ransomware, por exemplo, ela perde todo o seu histórico, todos os seus arquivos, planilhas, documentos, tudo, 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 ele perde, aí o cara vem e cobra lá, sei lá, uma fortuna, um Bitcoin, cobra um Bitcoin para devolver os arquivos, aí o cara não consegue pagar, é muito dinheiro, quanto que está um Bitcoin hoje? Deixa eu pegar aqui no Google, deixa eu ver aqui, deixa eu trazer para cá, beleza, um Bitcoin em real, puf, 119 mil, isso que está em queda, está vendo uma queda abrupta aqui, pelo menos na cotação de hoje, rapaz, 119, já baixou 3%, mas está bom, acho que 119 mil no bolso do hacker, que está roubando todos os dados da sua empresa, será que vale? é uma pequena empresa, acho que uma pequena empresa não vai ter isso em caixa, uma média grande até consegue, aí vai lá, paga quietinho, puf, recupera e fecha, e fecha tudo lá para não ter problema de perder de novo, mas só para ter essa noção, uma pequena empresa, muito provavelmente não vai conseguir sair dessa, a gente já teve noticiado aí, a Renner, a própria Americanas, várias dessas grandes, sofreram esse tipo de ataque, aí o que aconteceu? uns falaram que conseguiram recuperar, outros simplesmente pagaram, e recuperaram pagando, é assim, quem tem dinheiro paga, quem não tem, contrata uma galera aí, para tentar reverter o negócio, volta o backup de duas semanas atrás, perde todo o trabalho dessas duas semanas, imagina lançar todos os pedidos, nota fiscal, é, é assim mesmo, quem não quer pagar, volta duas semanas de backup, e retrabalha tudo aí, pega o finalzão de semana aí, se fosse antes do carnaval, pega o carnaval inteiro, bota a galera para trabalhar na hora extra, e vai digitar tudo de novo, olha só que trampo, pois é, às vezes é a única oportunidade que uma empresa tem, e para não sofrer isso, como já tem vários casos noticiados, é muito melhor você contratar uma pessoa experiente em cibersegurança, que vai te dar uma consultoria, vai fechar todas as portas lá, e você não vai ter problema, vai conseguir tocar naturalmente o seu negócio, com nada de problemas aí na questão de segurança, show demais, a Tiz está falando que na Polícia Federal, é totalmente isso, é cibersegurança para todo lado, até para atacar, eles se protegem sim, para caramba, mas até para atacar, porque é o trabalho deles, tem que às vezes abrir algumas portas, invadir algumas localidades, e digitalmente também, eles precisam invadir algumas localidades, e tem ferramentas e técnicas para isso. muito legal, esse foi o nosso papo de hoje, sobre cibersegurança, fiquei muito feliz em trazer mais essa notícia aqui, de crescimento, então se você já está vendo isso, se você concorda com isso, pode deixar um like aí no vídeo, pode compartilhar esse podcast, esse vídeo aí com algum amigo, para dar aquela sacudida na mente dele, talvez ele não está vendo essas oportunidades, talvez ele só está reclamando da vida, que não tem emprego, que não tem oportunidade, que não tem para onde ir, é mesmo, dá uma olhada na área digital, que você vai ver crescimentos mil aí acontecendo, a galera bombando mesmo, quem está nessa área está bem, está muito bem, então bora dar uma olhadinha para o futuro, que a gente vai conseguir enxergar um monte de oportunidade, muito bom, então fique atento, se liga aí nas profissões do futuro, que eu estou sempre trazendo aqui no nosso podcast, o mundo é de cloud compute, o mundo é de segurança, o mundo é digital, então esteja você atento, para poder participar disso, e aproveitar essa grande transformação também, beleza? Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, se você está ouvindo aí do Spotify, do Deezer, de qualquer um dos podcasts, também se inscreva aí, caso você não se inscreveu ainda, para não perder nenhum dos nossos episódios, e se você está no podcast, também não esqueça de dar uma passadinha aqui no nosso YouTube, o linkzinho eu vou deixar na descrição depois. Um grande abraço, obrigado pela sua participação aqui, por ter ouvido aqui até o final do nosso podcast, e te vejo lá no futuro! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!